Não há mal que vá resistir Ao poder Ao poder Do teu nome, ó Jesus Amor, amor Quando eu falo Teu nome, ó Jesus Não há nada Que possa deter Minha vitória Eu vou alcançar Pois há poder Em teu nome, ó Jesus Há poder Em teu nome, ó Jesus Há poder Em teu nome, ó Jesus Não há mal Que vá resistir Ao poder O teu nome, ó Jesus Quando eu clamo O teu sangue, ó Jesus Os teus anjos Vem me proteger E o inimigo, ele tem que ceder E o inimigo, ele tem que ceder Não há mal Não há mal que vá resistir Há poder Há poder Há poder Do teu nome, ó Jesus Há poder Há poder Há poder Em teu nome, ó Jesus Há poder Ao poder Em teu nome, ó Jesus Em teu nome, ó Jesus Há poder Em teu nome, ó Jesus